Recado, vocês gostam da resenha, né? Vocês gostam, eu chamo ele de tio, eu não posso perder. É, se fosse comigo, ele tinha, né? Eu sou vovô, né? É, é. Recado do telespectador, DDD3399111443. Enche o telão! Oi, Nico, sou de Valadares. Eu também sou de Valadares. Ai, ó. Manda um beijo pro meu filho, Felipe, que te assiste todos os dias. Um beijo pro seu filho, Felipe, e um beijo pro Felipe, editorzão chefe aqui, ó. O editor revelação. E pro Felipe, Bebiano também, né? Já tá confirmado? Ó, Bebiano, manda mensagem pra mim aí, os meninos falaram o negócio aqui de manhã. Beijo pro seu também, tá de férias? Bebiano tá aí à tarde, né? Ah, então à tarde ele me fala. Próxima, Dalila, o nome dela. Boa tarde, Nico, estamos ligadinhos no melhor BG. Hoje é aniversário do Davi. Ó, aniversário do Davi. E aí, ó. Ó, Davi, parabéns pra você, viu? Manda abraço pra ele. Ele não sabe escrever nem ler. Aí, eu e meu pai sempre mandamos mensagem como se fosse ele. Eu sei. Eu sei que tem uma resenha aí, né? Ele te adora muito e fala que é seu amigão. Mas é mesmo, manda mensagem direto aí, ó. Tamo junto, Davi. Ora, o... É mesmo, o Galo perdeu o clássico e ele não apareceu com camisa, né? Nenhuma. Aí, Davi, não tem dia você não, hein? Aí, abraço pra nós aqui no bairro Betânia e Patinga. Na foto somos eu, Sulamita, meu esposo, o Weiler e o Davi, aniversariante do dia. Beijo pra todos vocês. Quando eu estiver aí, eu vou posicionar no Instagram. A gente vai se encontrar aí, com certeza. Beijo pro Davi. Próxima! Oi, Nico. Sou sua fã número um. Rosa. Rosa. Eu tô com o meu braço aqui um pouquinho mobilizado. Eu queria tanto dar um abraço na Rosa. Acho que dá pra mostrar aqui, pelo menos um abraço parcial, Rosa. Obrigado pelo carinho, tá? Esse é meu marido Washington. Meu nome é Rosilene. Ou Rosilene. Escrito diferente, olha lá. Rosilene, adora o seu programa. Rosa, um beijo pra você e um beijo para o Washington. Ô, rapaz, eu abracei ali. Eu tô em dia com a higiene. Tá tudo certinho aqui, ó. Quando inventar uma televisão que exala cheiro, você vai ver como é que o pessoal vai mandar aqui mensagem assim. Oi, cheiroso. Oi, não sei se você vai ver. Hã? Inventa a televisão, então, pra você ver. Próxima! Próxima! Olha, que conversa é essa aqui? Pão com cocada? Que conversa é essa ali? Pão com quem? Boa tarde, meu amigo Nico. Jogador, cara, camisa dessa. Bora tomar um café e comer pão com omelete de Oropronobis. Ah! Mas quando o Jessé fala do Oropronobis aqui, eu falo pra vocês. O que que eu falo? Quando termina, o Jessé dá um recado e fala, rapaz, omelete com Oropronobis é uma delícia. Não com comprimido, né? Hã? O Gabigol falou que faltava feijão. Feijão no café, Gabigol? Não, feijão, quando a gente era mais novo, a gente comia pão com feijão, Lamonier. Você nunca comeu pão com feijão, não? Você não teve infância, não, rapaz? Você nunca passou necessidade, não? E pão com banana, já comeu? Vocês não passaram necessidade, não, rapaz? Vocês nasceram no berço de Oro? Aí, ó, aqui é o Tom de Era Nova. Ô, Tom, tamo junto. Agora que eu identifiquei, o omelete com Oropronobis. Aí é bom, hein? Bom no mundo. Próxima! Ah, os cruzeirenses aí, ó. Boa tarde, Nico. Vocês são o melhor programa da hora do almoço. É bom almoçar assistindo esse programa maravilhoso. Estamos mandando essa foto pra comprovar que, apesar de tudo, o Cruzeiro ainda é o melhor de Minas. Que Deus abençoe você. É, é. Marlucia, moto. Aí, ó. Fazendo... E o Gabigol já tocou a buzina mais de 20 vezes. É, ela tá falando assim, melhor programa da hora. É bom almoçar assistindo o Balão Geral. Ontem eu estive lá no Estádio Democrata, aí me encontrei com a turma ali na lanchonete, né? Esqueci o nome dela lá da família Boy. É prima do meu amigo André Boy. Ela falando assim, ah, isso é divertido. Fala, mas são tantas notícias aborrecidas. Se a gente não divertir um pouquinho, fica até difícil entregar o recado, né? É. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o Alesson, do Canaã e Patinga. Tô ligado em vocês na hora do almoço. Você e sua equipe são nota mil. Nico, oi! Hoje é aniversário da minha esposa, Kênia. Que Deus abençoe ela e que ela continue sendo essa mulher maravilhosa na minha vida. Que mulher, hein? Ô, Kênia, o Alesson vai fazer uma surpresa pra você hoje, tá? É, na hora que chegar, você se comporte, né? Tome susto. Ah, obrigado! Mas é surpresa. Viu? Jantar à luz de vela. Lavar o prato. Lavar o banheiro. Essa aqui é de aniversário tem que fazer isso? Dia do aniversário da pessoa tem que fazer isso? É, ele vai arrumar a casa toda. O menino falou aqui. Isso. Dar ração pros cachorros. Ih, que homem, hein? É. É.